Turma, hoje vamos falar sobre raios-x, né? Será que uma televisão realmente emite raios-x, né? Será que é aquela história de Ah, não, você tem que assistir a televisão a 2 metros de distância, né? Parece que a televisão é uma bomba de raios-x É verdade isso aí? A televisão emite raios-x? Bom, é muito simples de você verificar Tá na cara dos técnicos de TV, né? Por que você acha que tem tudo caro, ó De vela derretida? Deve ser os raios-x, né? A questão é que toda válvula eletrônica Ela que trabalha Aí dependendo da literatura Fala que é a partir de 10.000 volts Outras de 15.000 volts, né? Mas vamos considerar 10.000 volts A partir de 10.000 volts Ela já começa a ter uma certa emissão de raios-x, tá bom? Isso é tanto verdade que, ó Aqui, ó Eu tenho um exemplo de uma válvula Que utiliza essa característica como principal característica, tá? Isso aqui é uma válvula eletrônica Você tem aqui as conexões, tá vendo? Você tem o cátodo aqui dentro Ela é específica pra emitir raios-x Essa aqui é uma válvula hospitalar, tá? Pra quem tiver interesse em pesquisar mais, ó O código dela é SWT150 Essa aqui, no caso, é da Amperex, tá? Francesa É... Essa aqui é uma válvula que já não funciona mais Mas não é bom ligar, né? Porque alguma emissão ela deve ter Ó aqui, ó A emissão ela sai por aqui, ó Do raio-x E é usada em hospitais, né? É... Pra fazer tratamento aí de saúde Então, sim, né? Válvulas... Elas emitem A gente tem uma válvula aqui que é pra isso Então, sim, válvulas eletrônicas Elas emitem, sim, raio-x, tá? Porém É... Não é todo esse desespero, né? Porque essa aqui É uma válvula feita específica Para a emissão de raio-x Televisão Tem válvulas Que trabalham com tensões perigosas Acima daqueles 10 mil volts? Sim, com certeza Ah... E principalmente... A válvula horizontal Trabalha com tensões mais elevadas também, ó Dumper Retificadoras de mate, né? Todas elas trabalham com tensões elevadas E... Mas o principal problema são os tubos Aqui, ó Nós temos um de 20 Aqui, nós temos um... Aqui é um tubo de... 26 Mas tem tubo de 29 E esses tubos A partir de 10 polegadas Branco e preto Começam já a trabalhar com tensões Acima de 10 mil volts Que é aquele tensão limite, tá? Então, sim Uma válvula de imagens Que trabalha acima dos seus... 10 mil volts Ou seja, praticamente todas as televisões, né? Sim, ela tem algum grau de emissão de raios-x Mas não precisa desesperar Porque essas válvulas Não foram feitas para emissão de raio-x Essa aqui, se eu não me engano Trabalha com 70 mil volts Essas... A televisão... Nas televisões Essas válvulas aqui de imagem Conforme falei Trabalha aí no seu limite Aí nos seus 30 mil volts As válvulas mais elevadas Costumam trabalhar em torno aí De 25, 26 mil volts Talvez havia alguma acima Até 30 mil volts Mas elas não foram feitas Para emissão de raio-x, né? Então... É um efeito secundário, tá? É um efeito secundário E outra Esses raio-x, né? Raio-x Dessas válvulas eletrônicas Elas são raio-x moles Ou seja, elas têm pouco poder de penetração, tá? Então, uma simples folha de papel Ou uma carcaça de madeira Já basta para impedir que esses raio-x cheguem para fora do equipamento Então, os raio-x, eles não saem da televisão O tubo de imagens, que tem uma parte visível, né? Uma parte externa da televisão Eles têm um tratamento É um vidro mais denso É um vidro que muitas vezes tem algum outro componente Como, por exemplo, o chumbo misturado Então, já é suficiente para que esses raio-x não saiam da tela E se você sair, vai ser alguns milímetros, tá? Então, assim, a não ser que você esteja com a cara na televisão Mesmo se você estiver com a cara na televisão É muito pouco Porque você precisa de uma exposição muito alta A emissão desses equipamentos é muito pequena, né? O problema, então, para o usuário é mínimo Você vê que, apesar de sim as televisões emitirem raio-x Ele é mínimo O problema está para o técnico Porque o técnico, ele passa 8, 10, 12 horas Com a cara enfiada aqui na televisão E pode derreter a cara do técnico É preciso tomar muito cuidado Algumas televisões, ó Tem até alguns Algumas Algumas proteções extras Esse aqui é para proteção de eletromagnética? Sim É basicamente para isso, tá? Mas, ó Ele serve também para proteção de raio-x pro técnico, tá? Ele serve de proteção pro técnico Então, essas válvulinhas aqui, ó Que trabalham com tensões bem elevadas Pode ser que elas emitam raio-x Elas estão protegidinhas A de mate também, ó Ela está aqui protegida, né? Aqui dentro Alguns tubos de imagem Para você ver como é que essa questão é importante Por causa do tempo de exposição Ó Essas televisões mais velhas, ó Ela tem uma chapa de proteção Essa chapa de proteção pode ser para golpes? Pode Mas ela é principalmente para raio-x É a principal É... A principal proteção dela é para raio-x Tanto para o usuário Mas principalmente para o técnico, né? Então, assim Para proteger A pessoa que está trabalhando aqui Ela tem essas chapinhas de proteção Então, essas chapas de proteção Você precisa colocar Precisa deixar aqui Você não pode tirar ela da televisão E trabalhar sem, tá? Então, resumindo tudo Sim, as televisões elas emitem raio-x Mas são raio-x moles Então, qualquer coisinha já impede Que essa radiação atinja o usuário Até mesmo o ar, né? Ela se dissipa facilmente no ar E as televisões têm várias proteções Inclusive no tubo de imagens Que fica externo, né? Que fica a mostra E não precisa entrar em desespero Não precisa assistir a dois metros de distância Não precisa nada disso A televisão tem várias Elas emitem sim Mas é uma emissão controlada E num nível muito baixinho Tá bom, turma? O problema maior é para o técnico O técnico sim tem que Tomar um pouco mais de cuidado, né? Tá bom, turma? Então Espero que tenha ferido cada Esclarecido essa questão Podem colocar outras questões Aqui nos comentários Vou respondendo Valeu E até o próximo vídeo Tá bom, turma? Valeu Um abraço